Você quer aumentar? Eu mesmo. Eu acho que você já paga o capital, o capital, o capital. Depois você de pé, não vou estar aqui também? Não, mas aí que é bom férias. Não, melhor não estar bom, hein? Férias você já paga 200, 100 dólares. 200, 100 dólares. Eu tiro na hora, 100. Você está com vergonha? Não, no mesmo que na nossa pós, o Barcelona, lá. Ele quer aumentar. Você está querendo aumentar 200? Não, já tem 100. Eu quero apostar mais o quê? Mais 4% Por que você quer apostar 200? Você quer apostar em quem? De novo no Barcelona? Mais 100? Eu vou mudar de opinião aí. Você que sabe, velho. Olha lá o pai dele. Olha lá, quando ele subir assim, olha lá. Vai ou não vai? Arregou? Arregou? Será que o pai dele tá sabendo que irmão tá depilando o braço ou não? Vai fazer o seu Napalm agora. Mas aposta em quem você tá falando? Aposta em quem? Falando no Barcelona. Você já não tá apostando contra? Quem vai jogar? O Mano já apostou já. Não, é isso que é o Barcelona. Você tá apostando em outro time. Ah, eu não aposto também. Aposto? Eu não aposto? Hã? Pergunte se é o São Paulinho, se você... Ah, acho que é pro Interno, que é o Barcelona. Ah, Interno. Pô, só vem que ele não depilou o braço. Hã? O Eno tá depilando o braço, hein? Meu Deus. Faz assim, Val. Vamos aumentar mais 50, Tom? Tem que aumentar 150, Barcelona? Não, mais 50, Tom? Não, já tem 100. Mas você já parou pra você pensar ou não? Pera aí, já tem 100. Tem três times contra o Barcelona. O Barcelona tá contra os três. Tem três times. Tem papo assim. Tem papo assim. É, tem três times. Você tá confiando tanto no Messi. Ah, é que você não escolheu um time, né? Não, fala, Bernardo. Agora vamos falar sério, Val. Vocês são o paga-pó do Messi mesmo, né? Você tá querendo mais 50? Não. Fala pra mim se ele não paga pós. Não, já dei a minha opinião. Você quer mais 50? Eu não tô falando de Messi. Responda pra mim. Se o Messi jogar, o Barça ganha? Não, eu não tô pensando no Barcelona. Mas me responde. Se o Messi jogar, o Barça ganha? Não, eu não tô pensando no Barcelona. No Barcelona? Isso aqui é fazer ou não? A Brista ganha. 150? Não, já tem 100. Agora mais 50. Então aí, fica 150. Fica 150. Em duas vezes ou em três? Você vai ter essa coragem de apostar? Não, em três vezes, então. Tá bom? Como eu vou sair de férias, já que você tá pedindo 150, uma pancada só. Não, mas você não vai tá chocando mim, porque você vai voltar, não vai? Não, mas eu tô falando, uma pancada só. O quê? 150. Se não pegar no pagamento, pega no vale. Já que você tá querendo esse ônibus apostar. Ou no pagamento ou não vale? É. É. Era 100, agora 150. Agora vamos fazer, vamos deixar a apostada de homem agora. Tá aqui. Se o Barça ganhar, eu ponho a camisa do São Paulo. Se o Barça não ganhar, você põe de novo a camisa do Corinthians. Não, o Corinthians não tá no jogo, é. Não. Seria homem, rapaz. Já falei minha opinião. Você não põe fé no seu taco? Não, vai. Nada de camisa. Cortou. Tá fechado, o Alemão Viva sai pra fora comigo a camisa também. Tá aqui ó, a camisa tá aqui ó, gravado. Camisa não. Tchau.